Eu tava em casa mastigando o pensamento, olhando pro firmamento que era noite de luar E de repente uma estrela cadente, piscando na minha frente, parou pra me falar Ela me disse, meu poeta camarada, tome aqui quero lhe dar um presente magistral Foi tirando do seu peito colossal um instrumento real que ela chamava ganzar Meu ganzar, meu ganzarino, meu ganzarino real Girou o mundo, treme a terra, eu na pancada do ganzar Quando eu peguei meu ganzar pra cantar coco, eu pensei que tava louco, eu não pude acreditar Pois na primeira batida da minha mão, meu ganzar caiu no chão e deitou logo a falar Salve o golpista que chegou de longe agora, você veio bem na hora de poder me resgatar Da solidão onde eu tenho vivido, onde tenho escondido pra eu não me revelar Meu ganzar, meu ganzarino, meu ganzarino real Gira o mundo, treme a terra, eu na pancada do ganzar Sou um instrumento pequeno, feio, chimprim, que trago dentro de mim, basculho pra sacolejar Carrafa velha, qualquer coisa reciclada, dou beleza ritmada quando vem me balançar Dou uma cação, samba, foxtrot, playão, forró e shot, que mais inventar? O que vier é até som do outro mundo, sou primeiro sem segundo na arte de ritmar Meu ganzar, meu ganzarino, meu ganzarino real Gira o mundo, treme a terra, eu na pancada do ganzar E o ganzar se colou na minha mão, apertei ele então, senti forte um balançar Fazia assim, tum 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 tum, como no peito bate com o que tá pronto pra amar Fomos cantando o país, o futebol, da Amazônia, praia e sol, do babau, do boi bombar Do carnaval, do São João, da cavalhada, do repente, da congada, da catira e do guará Esse país, feio, rico, pobre, lindo, que eu não sei pra onde tá indo, mas eu sei que chega lá Fomos ouvir a floresta tropical, o sertão litoral, ver a seca pré-mar Meu ganzar, meu ganzarino, meu ganzarino real Gira o mundo, treme a terra, eu na pancada do ganzar Meu ganzar, meu ganzarino, meu ganzarino real Gira o mundo, treme a terra, eu na pancada do ganzar Gira o mundo, treme a terra Na cidade mais bonita, cantarei nossa paixão Flor rentada infinita, desenhada em minha mão Trago na minha voz Horizontes largos e o sertão Seu nome, seu olhar No meio do coração Olha a renda da noite Olha os saltos do dia Esse canto é a sorte É seu norte, é meu guia Como um cego repentista, improviso num clarão Minha vida de artista, desenhada em minha mão Sou uma mulher grande Dê a fruta vermelha desse baião O sol que vai nascer No fim dessa canção Ouça a voz dessa noite Ouça o meu bem querer Vou cantar pra você Até amanhecer Olê mulher rendeira Olê mulher renda Tu me ensina a fazer renda Que eu te ensino a namorar Mas tu me ensina a fazer renda Que eu te ensino a namorar Quando eu me ensina a namorar Vou cantarБo Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. O luar cai sobre a mata com uma chuva de prata de laríssimo esplendor. Só tu dormes, não escutas o teu cantor. Revelando a lua airosa, a história dolorosa desse amor. Lua, manda a tua luz prateada despertar a minha amada. Quero matar, quero matar os meus desejos, sufocá-la com meus beijos. Canto, e a mulher que eu amo tanto, e por fim, nem a lua tem pena de mim. Pois ao ver que quem te chama sou eu, entre a neblina se escondeu. Lá no alto, a lua esquiva está no céu tão pensativa. As estrelas tão serenas, as estrelas tão serenas com o dilúvio de falenas andam pontas ao luar. Todo astral ficou silêncio. Lua, manda a tua luz prateada despertar a minha amada. Quero matar, quero matar os meus desejos, sufocá-la com meus beijos. Canto, e a mulher que eu amo tanto, não me escuta, está dormindo. Canto, e por fim, nem a lua tem pena de mim. Pois ao ver que quem te chama sou eu, entre a neblina se escondeu. Pois ao ver que quem te chama sou eu, entre a neblina se escondeu. Ó lua branca de fulgores e de encanto, Se é verdade que ao amor tu das abrigo, Ai, vem tirar dos olhos meus o pranto, Ai, vem matar essa paixão que anda comigo. Ai, por quem és essa do céu, ó lua branca, Essa amargura do meu peito, ó vem arranca, Dá-me o luar de tua compaixão, Ai, vem por Deus iluminar meu coração. E quantas vezes lá no céu me aparecias, A brilhar em noite calma e constelada, Em tua luz então me surpreendias, Ajoelhado junto aos pés da minha amada, Ela chorar, Ela chorar a soluçar cheia de beijo, Vinha em seus lábios me ofertar um doce beijo, Ela partiu, me abandonou assim, Ó lua branca, por quem és tem dó de mim. A canção é meu pecado, Minha dor e redenção, Meu brinquedo, Meu reisado, Meu bocado de pão, A canção é meu estado, Minha sina, Distração, Meu folguedo, Meu congado, Meu cajado, Profissão, Uma sorte, Um presente, Estandarte, Talismã, Minha comissão de frente, Uma filha temporã, Um rebento, Um trovão, O estrondo da maré, Água denta, A devoção, Luz pagã, Alto de fé, Uma fonte, Um santo forte, A função, Meu papel, Rosa dos ventos, Meu norte, Coração vertendo mel. A canção é meu bailado, Meu sinal e meu bastão, Fandango sapateado, O final, A expressão, A canção é meu sossego, Meu destino, Solidão, Minha paz, Meu desapego, Minha dona, Meu perdão, Uma sorte, Um presente, Estandarte, Talismã, Minha comissão de frente, Uma filha temporã, Um rebento, Um trovão, O estrondo da maré, Água denta, A devoção, Luz pagã, Alto de fé, Uma fonte, Um santo forte, A função, O meu papel, Rosa dos ventos, Meu norte, Coração vertendo mel. A cor da santa, É a mesma da folia, Num dia de carnaval, É igual ao azul, Da banda que toca num tom sutil, E anda por entre as minas do Brasil, A cor da autônica da dor, Que reza e samba. Oh dela, Eu nunca vi coisa mais bela, Quando ela pisa passarela, E vai entrando na avenida, Parece, A maravilha de aquarela que surgiu, O manto azul da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, Que vai se arrastando, E o povo na rua cantando, É feito uma vez um ritual, É a procissão do samba, Abençoando a festa do divino carnaval. Botela, Botela, É a deusa do santo passado, É vela, E tem a velha guarda como um sentinela, É por isso que eu ouço essa voz, Que me chama, Botela, Sobre a tua bandeira, Sobre a tua bandeira, Esse divino manto, Tua águia altaneira, É o Espírito Santo, No templo do samba, As pastoras e os pastores, Vem chegando da cidade e da favela, Para defender as tuas cores, Como fiéis na santa missa da capela, Salve o samba, salve a santa, salve ela, O manto azul e branco da portela, Desfilando triunfal sobre o altar do carnaval. Salve o samba, salve a santa, salve ela, O manto azul e branco da portela, Desfilando triunfal sobre o altar do carnaval. Esse é o meu samba, Luz primeira do dia, Estação milagreira, Que me acorda e me guia, Amanhã feiticeira, Minha fantasia, Esse é o meu samba, Sol da tarde, Alegria, Braço de um batuqueiro, Que alimenta e alivia, Coração partideiro, Que me faz companhia, Esse é o meu samba, Esse é o meu samba, Prateada poesia, A paixão inteira, Acalanto e folia, É mulher violeira, É menina vadia, É menina vadia, Samba de clara manhã, Depois da alvorada, De tarde dourada, Ciranda marcada, De noite serema, E da madrugada, Música Esse é o meu samba, Sou o samba teu dono, sou a luz desse dia Construti o céu de outono, lenço branco teu guia Sou a tua alvorada, a tua fantasia Esse é o meu samba, sou o samba um escravo Tua tarde e alegria Leva tua bandeira, sou teu mestre sala Sombra de uma roseira, a tua companhia Sou o samba, o amante, costumeira, poesia Sou a lua distante, sou a espera do dia Teu moreno elegante, minha menina vadia Samba de clara manhã, depois da alvorada De tarde dourada, ciranda marcada Samba de clara manhã, depois da alvorada De tarde dourada, ciranda marcada De noite serena e da madrugada Samba de clara manhã, depois da alvorada Samba de clara manhã, depois da alvorada Põe o seu próprio país Terra de nossa senhora, chora O teu verso triste, bate tua dança feliz Lembrando da minha saia e o teu batuque Diz qual o truque do contraste do teu compasso Que em algum passo deixa as minhas Quatro patas no ar a sambar Samba meu amigo, samba de breque, de partido De enredo, de umbigo, samba lenço e pagode Samba do morro da cidade, samba rural Samba de roda, samba de bumbo e de fora de moda Ah meu samba, casa comigo Contigo eu faço um filho Melodia de seresto, uma letra de fado Estribilho gingado Samba me dá abrigo Tu que és o próprio país Terra de nossa senhora, chora O teu verso triste, bate tua dança feliz Levanta minha saia e o teu batuque Diz qual o truque do contraste do teu compasso Que em algum passo deixa as minhas Quatro patas no ar a sambar Samba meu amigo, samba de breque, de partido De enredo, de umbigo, samba lenço e pagode Samba do morro da cidade, samba rural Samba de roda, samba de bumbo e de fora de moda Ah meu samba, casa comigo Contigo eu faço um filho Melodia de seresto, uma letra de fado Estribilho gingado De Brasil, baião e festa Samba do morro da cidade, samba do morro da cidade, samba do morro da cidade